Deixa eu chamar o Guilherme aqui, por quê? Porque hoje vamos estar trabalhando Eu só preciso saber Onde é que é a casa do Guilherme, né? Deixa eu ver, Guilherme, Guilherme Aqui, ó, ô Guilherme Não, ele não tá dormindo, ô Guilherme Ó, deixa eu entrar aqui Deixa eu ver se ele está aqui Guilherme, Guilherme Guilherme, vamos trabalhar Você tava dormindo? Tava Tava? Ah, não acredito Hoje a gente vai trabalhar vendendo sorvete, beleza? Beleza Eu quero comprar uma nova casa E vamos lá, vamos começar a trabalhar Vem cá, vamos lá Vamos E eu tenho aqui um desafio Sabe qual que é o desafio? Qual que é o desafio? Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like Se inscrever E clicar no sininho de notificação Antes de eu conseguir chegar naquela casa ali, ó Tá vendo? Lá na frente Vamos lá, quero ver quem vai conseguir Um, dois, três, valendo Já está valendo Quero ver quem vai conseguir Vamos lá, rápido Já estou aqui, beleza? Pronto Já estou aqui Mas vamos lá Você tem aí o caminhão de vender sorvete, né? Sim, tem O que a gente vai fazer? Vamos fazer assim Cada um vai escolher um lugar pra estar vendendo sorvete Porque se nós dois ficarem no mesmo lugar Eu acho que não sei, né? O que você acha? Cada um vai pra um lugar Ou cada um É... Nós ficamos juntos vendendo sorvete Cada um vai pra um lugar Porque se a gente ficar junto Não vai vender muito, né? É, eu acho que é isso mesmo Mas vem cá, vem cá Vamos lá Vamos ver se a gente já vai conseguir comprar uma nova casa Tá vindo? Tô vindo Mas o que tá acontecendo aqui? Esse carro aqui tá sem roda pra você? Hum, tá Mas que isso? Eu acho que a roda deve ter estourado o pneu Sei lá o que aconteceu Mas beleza, ó Vamos lá Deixa eu vir aqui Pegar o meu caminhão de vender sorvete Beleza Já peguei aqui o caminhão de vender sorvete, ó Vamos ver Calma aí Primeiro Vamos escolher um lugar Eu acho que os melhores lugares pra estar vendendo sorvete É aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Vem cá, vem cá Deixa eu mostrar aqui pra você, ó Vem cá Eu acho que um dos melhores lugares é aqui Onde o pessoal pode comprar Nossa, que isso que tá acontecendo aqui? Que isso? O carro tá derrubando as vans Eu não tô entendendo mais nada É Beleza Eu acho que aqui, ó Aqui pode ser um bom lugar pra vender sorvete E também, sabe na onde? Aqui, ó Na praia É porque passa muita gente, né? Sim É que aqui na praia Agora não tem quase ninguém, né? É Também vender sorvete na praia Porque, né? Tá calor É Tomar um sorvetinho Não é bom, né? Sim Ó, eu vou colocar o preço aqui do meu sorvete Por dois bucks Coloca o seu também por dois, beleza? Ah, eu vou deixar Vamos deixar o mesmo preço Dois Beleza Um vai ficar aqui E o outro vai lá pra onde consegue o... Aquele lugar lá que eu mostrei pra vocês lá Lá na onde tem... Como é que fala? Ali onde tem os ovos de pet lá, sabe? Uhum, sei Você quer ficar na onde? Você quer ficar aqui ou você quer ir pra lá? É, eu vou pra lá Beleza Vai lá Vai lá, então E vamos ver Vamos ver se alguém vai comprar aqui o nosso sorvete Eu tô vendendo aqui, ó Tem uma pessoa aqui Eu acho que eu vou falar pra ela comprar o sorvete O que que você acha? Ah, fala? Fala assim, ó Compra... Nossa, o que que tá acontecendo? Compra o sorvete Compra o sorvete Pronto, falei Compra o sorvete Deixa eu ver se ela vai comprar o sorvete Nossa! Ela comprou! Ela comprou o meu sorvete Tá comprando aqui o meu sorvete Tô ganhando bastante dinheiro Que isso? Eu vou falar sabe o que? Compra mais Deixa eu ver aqui, ó Compra mais Compra mais Compra mais Nossa, Guilherme Eu acho que ela tá comprando aqui o meu sorvete Ninguém quer comprar o meu sorvete Ninguém quer comprar o seu sorvete? Uhum Todo mundo passando o resto Eu já vendi um sorvete aqui Mas o que está acontecendo? Sabe o que que eu vou fazer? Aí tem bastante pessoas? Tem Eu acho que é melhor a gente colocar duas Dois caminhões de vender sorvete aí Porque aqui não tem tantas pessoas aqui É verdade Aí tá bem vazio Sim E se eu for aí Eu acho que pode ser que nós dois consigamos vender A gente vai falando pro pessoal Compra nosso sorvete Uhum Acho que seria uma boa ideia, né? Porque eu tô aqui esperando aqui Mas até agora ela só comprou um sorvete mesmo Mas deixa eu ir pra aí E vamos deixar o nosso caminhão de vender sorvete aí Vamos ver se eles vão estar comprando Uhum Mas eu já vendi aqui Já vendi o meu sorvete É, você vendeu um É, vamos deixar assim, ó Pronto Vamos deixar os nossos dois caminhões de sorvete aqui Pronto Vamos ver se eles vão estar comprando Beleza Eu vou ficar aqui, ó Bem na frente aqui Esperando Beleza Vamos lá Se eu vender bastante sorvete Eu vou comprar uma nova casa E você? Vai querer comprar uma nova casa também? Vou Vou querer comprar uma nova casa Ah, beleza Vamos lá Ué, mas não tem ninguém aqui A gente veio pra cá E o pessoal foi embora É, faz com ninguém comprou o nosso sorvete Mas o que que está acontecendo aqui, né? Eu quero saber o que que está acontecendo Calma aí Ó, tem alguém comprando aqui meu sorvete Nossa! Tá comprando muito sorvete Nossa! Eu tô ganhando muito dinheiro Não acredito Tô feliz Tô feliz Tô ganhando muito dinheiro Beleza Nossa Eu nem sei o que que eles estão falando aí Mas tem alguém falando aí algumas coisas aqui Mas beleza Beleza É Continue comprando meu sorvete aí Beleza Ué Ele tá indo embora Tá vendo ali, ó Ih, acho que ele vai comprar o seu sorvete Vê Vê se ele tá comprando o seu sorvete aí Porque ele comprou muito sorvete, meu Ele comprou muito sorvete, meu aqui Ele tá comprando Deixa eu ver Tá mesmo? Tá mesmo Nossa Eu tô ganhando muito dinheiro E você? Também Que isso, cara Tem bastante pessoas aqui E só uma pessoa está comprando o meu sorvete E o seu sorvete Mas o que que está acontecendo? Olha o tanto de pessoa que tem aqui Tá vendo? Uhum Eu vou falar Deixa eu ver Vou falar Comprem meu sorvete Sei lá Deixa eu ver Ó, tem alguém aqui Beleza E aí, galera Continuem comprando meu sorvete aí, pessoal Deixa eu ver Eu vou falar assim, ó Comprem Vou falar pra eles compram o nosso sorvete É Falei, compra o sorvete Aqui, ó Deixa eu falar aqui pra eles Compra o sorvete aqui Que tá muito barato Né? É, só dois reais o sorvete É, porque eles não podem comprar muito Pra nós ficarmos bem ricos E comprar uma nova mansão Eu vou lá comprar uma mansão Você vai ver Eu vou comprar uma mansão muito bonita Eu quero ficar muito rico Eu tô ganhando dinheiro, hein? Estão comprando aqui meu sorvete Estou aqui esperando Que eles comprarem aqui Porque eu quero ficar bem rico mesmo O cara tá comprando meu sorvete aqui Beleza Ele comprou meu sorvete aqui também É, eu não sei o que que tá acontecendo Tem muitas pessoas aqui Mas aí eu fui ver E só uma pessoa está comprando meu sorvete O que que está acontecendo, Guilherme? É, não sei O que que está acontecendo? Mas eu sei que eu já ganhei bastante dinheiro Uhum Ele tá comprando aqui meu sorvete ainda Não, sabe o que que eu tô fazendo aqui? Eu só estou vendo aqui Que tem muitas pessoas Olha aqui, vem aqui Olha o tanto de pessoa que tem aqui E sabe quantas pessoas Está comprando meu sorvete? Quanto? Uma pessoa só está comprando meu sorvete, Guilherme O que que tá acontecendo, Guilherme? Não sei Será que eles não querem nosso sorvete? Ah, mas por que o nosso sorvete é muito bom? Muito bom mesmo É E pessoal, compra aqui o meu sorvete Compre o meu sorvete também Olha isso Aí, compraram Outra pessoa comprou o meu sorvete Beleza Guilherme, eu acho que eu já consigo uma nova casa Eu também acho que eu consigo Olha, eles estão comprando muito sorvete meu Beleza, eu tô vendendo muito sorvete, Guilherme Tô vendendo muito sorvete Calma aí Vamos ver, vamos lá Nós é os meninos pobres que vamos ficar muito ricos vendendo sorvete Aqui no Adopt Me Sabe o que que eu vou fazer? O que? Ah, eu ia fazer sabe o que? Ia colocar o meu sorvete por um outro preço Por mais caro Mas eu vou deixar o mesmo preço Porque com esse preço aqui eu já não tô vendendo bastante Imagina se eu mudar o preço Aí eu não vou vender nada, né? É Deixa eu esperar aqui pra ver Se eles vão comprar o meu sorvete Eles estão comprando, Guilherme Tô vendendo muito sorvete Que isso, Guilherme Eu não acredito Eu vou ficar muito rico Eu acho que eu já consigo uma nova mansão muito bonita E você, já consegue uma nova casa? Eu acho que sim Sério? Uhum Vamos lá, vamos lá então Vamos ver se a gente já consegue uma nova casa É, vamos ver Vamos ver, deixa eu ver aqui Beleza Calma aí, deixa eu pegar o meu caminhão de vender sorvete Pra mim ir mais rápido, né? É, né? Com o meu caminhão de vender sorvete Se eu for a pé vai demorar É, se eu for a pé vai demorar bastante Deixa eu ver aqui, beleza Vamos lá, vamos lá Vem aqui, você tá vindo aí? Tô vindo Tentar Manobrar As pessoas ficam na frente É, mas o que está acontecendo, né? É Ó, beleza Já estou aqui Deixa eu ver aqui A minha casa é essa daqui Deixa eu ver qual mansão que eu vou conseguir comprar Vou comprar uma mansão muito bonita Beleza Deixa eu ver qual mansão que eu vou comprar Nossa Olha a minha nova mansão, Guilherme Que isso Que bonita Vai lá, vai lá Compra a sua nova casa Quero ver qual que vai ser a sua nova mansão Que você vai estar comprando aqui Comprar Comprar aí, compra aí Até agora eu tô ganhando dinheiro aqui Comprou? Comprei Nossa Olha, não Eu quero ver a sua nova mansão Posso ver ela? Pode ver Vamos lá, vamos lá Vamos conhecer sua nova mansão, Guilherme Que isso Olha, é uma mansão muito bonita Sabe o que nós vai ter que fazer agora? O que? Nós vai ter que vender mais sorvete Pra gente conseguir ganhar mais dinheiro também Porque já conseguimos comprar uma nova mansão Depois a gente pode comprar Sei lá Algumas outras coisas Nossa A sua mansão tem uma piscina Aham Veio com piscina Que isso Você ganhou muito dinheiro também, hein? Aham Olha isso Essa piscina Dá pra tomar um banho aqui, né? É, eu acho que a minha mansão não tem piscina não Não sei Mas agora eu não consigo sair da piscina Ah, consegui Beleza Consegui Mas beleza Conseguimos aqui comprar A nossa mansão Mas beleza, Guilherme Agora eu vou embora pra minha casa Mas amanhã a gente continua vendendo sorvete Tá bom? Tchau Tá bom Tchau 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 Tchau